Salve galera, eu sou o Samuel Isidoro Já amanheceu de onde eu estava Hoje eu estava no maior show do ano De ursinho, pericles e ferrugem Que não quis falar com a gente Porque tá envolvido na polêmica lá, tá ligado? Aquela polêmica do ferrugem lá, feio Que o músico dele sarrou a menina aí, bota o vídeo aí Um, dois, um, dois Errado é você que deixou e ela que quis subir, tá? Errado Mas o Dilsinho, o pericles falaram com a gente, né? Bora então, fi, mostrar esse show louco demais Sem o ferrugem O homem mais polêmico do momento Falou lá do B, é nóis Dos três, qual que você mais gosta? A ferrugem, né? Mas eu vou falar pra você, Dilsinho tá na pegada aí Hoje só tem cara top do pagode hoje Hoje tá diferente hoje, hein? Só romântico Tá acabando o meu coração O Dilsinho é o cara mais romântico da nova geração? Com certeza, com certeza Dos três, você é mais fã de quem? Ferrugem Ferrugem é o pop pop É Você veio no Ferrugem ano passado? Não, não vim Primeira vez que tô vendo o show dele Ano passado ele falou com a gente, tudo esse ano Ele já não falou mais Por quê? Ah, ficou famoso, né? Ele não quis Subiu o Ferrugem Sério? Será que aumentou o salário e tudo, como que é? E teve a polêmica lá, você não viu o vídeo? Ah, que a minha dançou? É Mas e o Dilsinho? Ah, ele é lindo, gente Ele é fofo, cheiroso, simpático Você acha que eu pareço com o Dilsinho? Ah, você é bonito também A gente se parece, não parece? Aham, parece Ele é tipo meu irmão magro, né? Dizem que me pareço É Só que eu sou mais gordo Não, cara A verdade é que Você não viu nada Eu tô de preto Ah, pode que Dilsinho, eu sei que você é um exúmero compositor, cara E aqui no Mato Grosso do Sul Tem muito compositor que vai chegando nos cantores Mas é mais sertanejo aqui Como que rola no pagode, no samba? Cara, lá a gente tem uma galera do Rio de Janeiro Que a gente tem uma amizade também E mandam bastante músicas assim pro projeto No começo é um pouquinho mais difícil Quando você vai gravar o seu primeiro disco A galera ainda não te conhece muito e tal E não manda muita coisa boa, não Pelo menos comigo foi assim Então o meu primeiro CD foi inteiro autoral Eu mesmo, todas as músicas do disco eram místicas E aí o segundo disco Basicamente ele foi autoral também Mas aí eu já tive outros parceiros Fui criando uma afinidade maior com a galera Os compositores que já tinham músicas em rádio e tudo mais Fui conhecendo essa galera Aí depois não só do Rio, do Brasil todo Graças a Deus no projeto que a gente gravou agora Foi o meu primeiro DVD no Rio de Janeiro No dia 20 de setembro Viveram músicas da galera do Brasil todo assim Foi bem legal e a gente tá muito feliz com esse momento A gente abriu perguntas pro Instagram E as meninas perguntaram Como é ser o bom moço? Essa fama de bom moço do... O bom moço do samba é a fama que vem Tem os bons moços lá no jornal os moleque Cara, não é que eu sou bom moço não É que a galera faz muita besteira Então as minhas pelo menos são mais quietinhas assim Eu sou um cara muito família, muito tranquilo Sempre me divirto com a minha galera Com os meus amigos assim Mas eu não exponho tanto a minha vida pessoal Então eu acho que é um pouco disso A galera quando põe muito a vida Eu acho que fica complicado Porque a gente que tá todo dia trabalhando na noite A gente passa tanto por coisas boas quanto por coisas ruins Então quanto mais a gente guardar aquilo ali E guardar também, proteger as pessoas que a gente ama É o mais importante Hoje é muito marmã de chorando lá, cara Ouvindo você cantar Qual música o Dilcinho chora? Qual música eu choro, cara? A música que me emociona muito é o Trovão até hoje Que foi a minha primeira composição Que realmente fez sucesso assim no Brasil, sabe? E essa música é onde eu tava No momento da minha carreira Onde eu não sabia muito pra que lado E essa foi a música romântica que marcou E realmente decretou que eu ia ser um cantor romântico Pelo menos pra mim Galera do lado B, um abraço pra vocês Peace